Estamos a falar, ouve, vocês? Ei, sabe, eu nem deixei a falar. Vamos embora. Não, 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 vamos embora. Vamos embora por quê? A minha equipe não está a ser competente. Não está a ser competente. Eu não posso ser competente e fazer uma questão? A minha equipe não está a ser competente. Eu vou-me embora. Não desco as costas, vira só. Walter, Walter, Walter. Está tudo bem? O que é isso? Estava em Portugal, abocado, deu para faturar ou nem por isso? Estava em Portugal, deu para faturar ou nem por isso? Eu não entendi bem. Estavas em Portugal, deu para faturar, deu para fazer dinheiro? Deu para fazeres dinheiro em Portugal? Obviamente. Claro que... São meus jogos, sabe? Eu estava pensando que não são meus jogos. Bebeu quantas, Walter? Bebeu quantas? Bebeu quantas? Bebeu quantas? Eu nem queria falar, Tony. Mas espera. Um mais três, quatro, cinco, seis. Um mais três, sete, oito, só para aquela coisa. Nove, não é? Sem exagerar. Um mais dez, quatro, cinco. Pronto. Mas ouve. Estive bem em Portugal. Estou bem. Como vejo, a imagem fala por si. O que é que eu quero saber? Isso é rápido. Pronto. Isso é muito barulho. A vida do artista é assim. Isso é na noite. Tomar os copos. Isso é rápido. Isso é muito barulho. Já escolhi a questão. A vida do artista é assim. Isso é na noite. Beber. Para um artista como eu. Eu sou o mau. Na verdade. Ok. Valter está bêbado agora. Está bêbado. Está sob efeito de álcool. Ei. Que geraia. Ok. Ok. Está tudo bem? Valter, por exemplo, consegue chegar à casa? Não. Eu chego hoje. Máquina. Meu caro pode me levar à casa sem eu falar. Ok. Consegue ficar em pé assim? Está vendo? Um pé. Tipo eu assim. Meu caro vai me levar à casa sem eu falar. Olha só. Consegue ficar assim? Assim. Assim. Um pé assim. Vamos a isso. Valter diz. Consegue ficar assim? Com um pé. Vamos a isso, Valter. Consegue, Valter? São duas horas da madrugada. Não se apoia em mim. Consegue? Eu posso parar. Eu posso parar uma hora. Para, então. Para. Eu posso parar uma hora. Para mais um bocado. Para.